Se foi outra semana é fim de lida Serviço bravo é só segunda-feira E a alma fandangueira me convida Pra mais uma bailanta galoponeira Na canha eu dou mais uma beisada E camuflo a boteja no capim Já escuto o alarido na chegada E o ronco da cordiona do furquim Já escuto o alarido na chegada E o ronco da cordiona do furquim O ronco da cordiona do furquim O tanto que cê gasta pouco importa Cê pôr pra ser feliz vale a despesa Quem veio bem casado cê comporta Quem tá solteiro não fica nas mesas Num tranco fandangueiro de monarca Eu mostro que pra isso foi que eu vi Me atraco a ginete a um lote de marca Que escapa da cordiona do furquim Me atraco a ginete a um lote de marca Que escapa da cordiona do furquim No embalo do compasso galponeiro Em prosa e galanteio não me aperto Se eu sou bonito e danço bem faceiro É claro que o namoro vai dar certo A noite vai dizendo na vaneira Que tudo que é bem bom cê vai ouvir Minha pruma pra dançar a saideira Quem vem lá da cordiona do furquim Minha pruma pra dançar a saideira Quem vem lá da cordiona do furquim Vai levando a cordiona do furquim No panheiro, né?